E hoje é quarta-feira, 20 de fevereiro de 2019, mais uma edição no ar a partir de agora do seu Barra Pesada Parauapebas, você que já se liga com a gente, seja muito bem-vindo, obrigada por nos deixar entrar de novo aí na sua casa para deixar você muito bem informado sobre os fatos, os acontecimentos de Parauapebas e também de toda a região e eu já convido você para acompanhar alguns destaques que você vai ver ao longo da edição de hoje. Começaram as aulas para os alunos da rede estadual de ensino E espero me dar bem, espero aprender bastante Homem acusado de cometer homicídio em Parauapebas foi preso ontem em São Félix do Xingu Transtornado, um homem começa a atirar para o alto em via pública e assusta moradores Comprei para minha casa, a própria minha casa, para matar o próprio Satanás E ainda, adolescente de 16 anos foi apreendida no bairro Rio Verde acusada de tráfico de drogas Essas e outras notícias você começa a acompanhar a partir de agora no seu Barra Pesada que está no ar e segue até as 13 horas, então por favor fique com a gente, não mude de canal, não levante desse sofá, você que está aí, muito obrigada sempre e participe através das nossas redes sociais, os nossos canais de comunicação sempre disponíveis, liberados para você mandar a sua mensagem e participar com a gente Tem o Facebook que é a página oficial do Barra Pesada, lá no Facebook, lembrando que todas as reportagens que são exibidas aqui são publicadas lá, para você depois ter a oportunidade de rever e você pode comentar, dar a sua opinião e compartilhar também as reportagens Inclusive, pelo Facebook nós estamos em tempo real, ao vivo agora então você que vai chegando aí, seja muito bem-vindo e já interaja com a gente Fala o seu nome, o bairro, a cidade e o estado de onde você está acompanhando o Barra Pesada Siga a gente no Instagram, arroba Barra Pesada para o Apebas, no Instagram também, você acompanha as reportagens, um pouquinho dos nossos bastidores e a gente agradece sempre você que segue a gente no Instagram, afinal de contas está aumentando cada dia mais já o número de seguidores e se você quiser acompanhar, rever tudinho que acontece por aqui, todas as edições, você precisa então se inscrever no canal do Barra Pesada no YouTube, lá você acompanha tudo e não perde nadinha do seu Barra Pesada tem o Twitter também, segue a gente no Twitter, está aí aparecendo o endereço do Twitter para você ficar à vontade para seguir a gente no Twitter também, fica à vontade para me seguir também, tem o meu Facebook Daiane dos Santos e tem o Instagram arroba Daiane dos Santos, OFC inclusive hoje a rede social que eu mais gosto de utilizar é o Instagram, estou sempre por lá mostrando um pouquinho do nosso dia a dia nos directs, nos stories, aliás, e eu já peço para você seguir lá e acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia, seja muito bem-vindo e nós já vamos começar falando que as aulas começaram ontem para os alunos da rede estadual de ensino e aqui em Parauapebas os estudantes se mostram entusiasmados com o início do ano letivo, vamos acompanhar. Ansiedade e boas expectativas se refletem no semblante de cada estudante e foi com toda essa animação que começaram as aulas para o ano letivo 2019 na rede estadual de ensino. Eu estou com a expectativa muito elevada porque a escola está com a estrutura melhor, está com mais regras rígidas, os professores estão mais muito evoluídos e com base nas regras que eles colocaram eu acredito que esse ano não vai ter confusão, os alunos vão se esforçar mais. As atividades começaram simultaneamente em todas as escolas públicas de ensino médio. Na escola Janela para o Mundo, por exemplo, um evento especial marcou o início das aulas, palestras motivacionais que foram ministradas pelo professor Ariusson Paixão, que tem uma vasta experiência na área da educação. Motivação, ela é tudo, o aluno que não está motivado, ele não progride, ele acaba tendo rendimento muito baixo, então hoje na verdade vamos ter o aulão, mas na verdade é mais a motivação para esses meninos aí que estão iniciando hoje e comece bem e termine muito bem. Emily Souza, de 16 anos, inicia o segundo ano e está com muitas expectativas para o ano letivo. A aluna entende a importância de se empenhar nos estudos. Ah, está muito bom, né? Devido que a gente passou muito tempo sem vir para a escola, início de janeiro todinho, né? Mas a escola está com muitas melhorias, os professores estão mais capazes, né? Então, assim, prometendo muito avanço para nós alunos e muito conteúdo bom que vai ajudar a gente tanto agora, mas também para o futuro. Este ano, para muitos alunos, o ensino médio não chega como uma novidade, mas para quem saiu agora do fundamental, encara tudo como um novo desafio, como é o caso de Emanuele. É uma experiência nova, né? A gente pensa que é uma coisa, mas na verdade é outra. Isso está sendo tudo muito novo e espero me dar bem, espero aprender bastante. Mas a animação e o entusiasmo não tem que vir apenas dos alunos. O ponto de partida vem dos professores que, por sinal, estão bem motivados por aqui. E nossa expectativa para este ano, ela é bem significante, estamos com vários projetos a serem desenvolvidos, é uma equipe docente top demais. É, o que foi possível sentir ontem, na verdade, com o início das aulas aí, é que realmente todos estavam muito entusiasmados, ansiosos e preparados para começar mais o início, né? Afinal de contas, já estão no ensino médio, muitos chegando agora, saindo do fundamental, como a gente encontrou aí uma das estudantes. A gente sabe também que, infelizmente, muita precariedade ainda existe na rede pública estadual de ensino, com relação à estrutura das escolas. É uma série de situação que a gente sabe e entende que precisa ser revisto. Mas, enquanto nada é feito ainda, a gente espera que algo já comece a mudar a partir de agora, mas, enquanto isso, a gente conta realmente aí com esse entusiasmo, que esse sentimento de início possa durar por todo o ano, né? Afinal de contas, é importante. E como uma das alunas falou, gente, estudo é coisa séria e isso prevê o seu futuro, um futuro de sucesso, um bom profissional. Então, vale a pena você se esforçar mesmo com as dificuldades que existem e isso existe mesmo. Olha, a gente segue o Barra Pesada a falar pra você agora que precisa fazer um tratamento odontológico, ficar com aquele sorrisão lindo. A gente sempre recomenda pra você as clínicas Sorriso Ideal. Ani Ribeiro, mais uma vez, está aqui pra contar pra gente. Ani. Olá, boa tarde pra você que está em casa, acompanhando o Barra Pesada e eu estou aqui hoje, mais uma vez, pra te fazer uma pergunta muito importante. Quando você pensa no seu sorriso, você tem prazer ou vergonha? Então, chegou a hora de você conhecer as clínicas Sorriso Ideal. Volte a sorrir com segurança e a comer o que quiser, sem se preocupar se os teus dentes vão dar conta ou não. Chegou a hora de fazer aquele tão sonhado implante. Na Sorriso Ideal, você também faz tratamentos estéticos, com lente de contato, cerâmica e fica com o sorriso igual das celebridades. Tudo com a maior e mais especializada equipe de odontologia de Parauapebas. Nunca mais você terá vergonha do seu sorriso. Então, ligue agora para 981-340-455 ou 991-07-7741 e agende uma avaliação. O resultado que você sempre sonhou está aqui, nas clínicas Sorriso Ideal. Então, eu desafio você a entrar em contato agora mesmo com os profissionais das clínicas Sorriso Ideal. Já marque a sua avaliação e comece a fazer logo o seu tratamento odontológico. Com certeza, você vai contar com ótimas facilidades, condições excelentes para você efetuar o pagamento do seu tratamento e aí você vai contar com excelentes profissionais ficando com o seu sorrisão lindo de artista de TV nas clínicas Sorriso Ideal. Olha, nós sabemos que estamos no inverno, né? Por isso, o aumento de chuvas e de possibilidades de tempestades deixam as autoridades em alerta e, é claro, prontas para trabalhar caso algum desastre natural aconteça. O Corpo de Bombeiros, por exemplo, vem trabalhando no sentido de monitorar as mudanças climáticas da nossa região. Vamos acompanhar. O inverno amazônico já começou em Parauapebas. Nesta época do ano, é comum a incidência maior de chuvas, que podem causar graves acidentes e desastres ambientais. Em 2018, Parauapebas foi castigada com fortes temporais, que causaram até a destruição de casas em zonas de riscos do município. Para se prevenir e impedir que mais desastres como esse aconteçam, o Corpo de Bombeiros vem trabalhando para monitorar as mudanças climáticas na região. Elton Pimentel acompanha diariamente os boletins climáticos, para avaliar possíveis perigos a Parauapebas. Nós recebemos, né, cada alerta, cada condição adversa climática na região, a gente recebeu um alerta do Senado, que fica em Brasília. E esse alerta serve para nos preparar quanto a um possível desastre. Então, é uma referência na questão preventiva para a gente do Corpo de Bombeiros. Ele afirma que, em comparação com o ano passado, a incidência de chuvas está menor. Mas, mesmo assim, todo cuidado é pouco. Então, nós temos o inverno amazônico, né, que é uma época de crítica para a gente, né, apesar desse ano ter tido menos volume de chuva do que no passado. Mas o Corpo de Bombeiros, juntamente com a Defesa Civil do estado do município, está alerta, né, com o seu corpo técnico preparado para poder responder de forma rápida a população, caso aconteça uma emergência desse porte. No ano passado, a Defesa Civil realizou pesquisas em vários bairros de Parauapebas e registrou que aproximadamente 8 mil famílias vivem em áreas de risco, que podem sofrer com deslizamentos, enchentes, entre outros problemas. Bairros da VS-10, Primavera e Liberdade são algumas regiões que aparecem nos dados. Para uma possível evacuação e salvamento dessas famílias, o sargento explica quais os procedimentos que os bombeiros já estão preparados a executar. E esses locais têm famílias morando próximo desses locais, né, ou no próprio local de risco, né, que inclusive a Prefeitura está procurando tirar esse pessoal, esses moradores do local, levando para casas não populares que já estão sendo construídas para essa população. Sendo que quem continua morando próximo da região, do local de risco, esse pessoal é mapeado e caso aconteça uma emergência, a nossa resposta é para o local onde existam pessoas morando na área de risco. O mais importante, em todo caso, é a prevenção. O sargento afirma que todo o corpo de bombeiros vem trabalhando com essa finalidade, para tentar alertar a população antes que algo venha a acontecer. Nós, desde 2017, criamos em Parauapebas, né, dentro do corpo de bombeiros, uma concepção, uma condição de prevenção, né. Então, eu acompanho sempre, juntamente com a pessoa da defesa civil, tanto do estado quanto do município, as questões ambientais, né, dentro da região de Parauapebas. E caso tenha, aconteça algum evento, ou venha a acontecer, a gente já está sabendo esse evento pelo menos 24 horas antes. Pois é, isso é importante e a gente fica muito feliz em saber que o corpo de bombeiros, defesa civil, os demais órgãos responsáveis aí estão em alerta, fazendo esse monitoramento assim, as famílias, os moradores que vivem, principalmente nas áreas consideradas de risco, ficam mais tranquilos, né. Parabéns, então, ao trabalho. A gente espera, realmente, que nenhum incidente ou alguma coisa do tipo aconteça nesse período de inverno, que ano passado, realmente, Parauapebas foi bem mais castigada e esse ano está mais tranquilo, embora está tendo muitas chuvas, né. Graças a Deus. Bom, a gente segue o Barra Pesada e, olha, tem um convite todo especial para você da Igreja Mundial do Poder de Deus, do bairro Rio Verde. Veja só o recado aí. Assim foi o grande encontro de quebra de maldições. Centenas de pessoas estiveram conosco. Este homem era escravo de dores na coluna e de remédios há 14 anos. Estava tão carregado que eu tive que orar por ele duas vezes. Mas a maldição foi quebrada. Venha receber a Rosa de Saron nesta sexta-feira, às três da tarde, na Rua Solpoente, bairro do Rio Verde, na sede regional da Igreja Mundial do Poder de Deus. Vence o preconceito, a distância, os empecilhos e esteja conosco. Eu vou orar por você. Eu vou comprar a sua briga. Boa tarde a todos. O nosso Senhor Deus, ele acredita em você e por isso entregou o seu único filho para morrer em teu lugar e te salvar. O diabo também acredita em você e por isso que todos os dias ele investe contra a tua vida para te destruir. Eu, pastor Marco, acredito em você e por isso estou aqui mais uma vez te convidando para estar conosco nesse grande encontro de quebra de maldições, sexta-feira, às três da tarde. A questão é, você acredita em você? Você acredita que você pode sair dessa situação? Você acredita que você pode ser libertado desse sofrimento? Então saia de onde você estiver e esteja conosco nesta sexta-feira na Rua Solpoente, número 52, na sede da Igreja Mundial do Poder de Deus, no bairro do Rio Verde. Eu vou separar a sua rosa e aonde essa rosa, ela entrar, ela for, onde você levar essa rosa, ali vai acontecer transformações. Entre em contato comigo, 992-22-0906. Eu quero atender você. Eu quero conversar contigo e olha, eu vou orar por você. Eu vou orar por você quantas vezes for preciso e a transformação, a libertação, ela vai acontecer nesta sexta-feira, três da tarde. Tá certo então. Muito obrigada, Pastor Marco. Você que está acompanhando o Barra Pesada, participe. Está aí o convite do pastor, então vai lá para você ter a sua vida abençoada. Nós estamos agora de meio dia e 16 minutos. O Barra Pesada faz o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que um homem acusado de cometer homicídio aqui em Parauapevas foi preso ontem em São Félix, do Xingu. E a gente vai mostrar também que transtornado, um homem começou a atirar para o alto em via pública e deixou os moradores assustados. O Barra Pesada volta já já. Comprei para minha casa, a própria minha casa, para matar o próprio satanás. Estamos de volta com o seu Barra Pesada, Parauapevas. E antes da próxima reportagem, inclusive, assunto de violência que nós vamos mostrar aqui, vou chamar ele, o Vitão, do Mix Atacarejo, que já está por aqui para falar para a gente sobre as promoções que você encontra por lá. Boa tarde, Vitão. Alô, Daiane. Boa tarde a você e também o pessoal de casa dessa manhã chuvosa. Hora do almoço e você e dona de casa que está fazendo aquele almoço maravilhoso. Faltou algum legume, faltou alguma verdura? Corre lá para o nosso Mix Atacarejo, porque hoje é quarta-feira e está rolando as promoções da nossa tradicional quarta-feira livre. Confira aí comigo os preços baixos de hoje. Olha só, no nosso Hortifruti hoje tem cebola comum, R$ 2,79 o quilo. Tem o repolho liso na promoção por apenas R$ 2,99. Abóbora comum para colocar no arroz, no feijão, só R$ 0,99 o quilo. Tem também promoção para você no limão, R$ 1,49. Maracujá, R$ 2,99. Maçã nacional, R$ 4,99. Entre outras inúmeras promoções lá no nosso Hortifruti. Setor de bebidas e a Corona Long Neck por apenas R$ 4,99. Antártica Sub-Zero, R$ 1,59. Entre outras inúmeras promoções para você durante toda a semana. Amanhã, quinta-feira dos frios e na sexta, sexta-feira da carne. No Mix Atacarejo é assim, é bom no varejo, melhor ainda no atacado. Tá certo, muito obrigada, Vitão. E você que está acompanhando, então, aproveite todas essas ofertas. A gente segue, olha, ontem nós mostramos, aliás, há alguns dias, nós chegamos a mostrar aqui no Barra Pesada, no início deste mês, inclusive, o caso de um homem que foi morto a facadas na comunidade Palmares Sul. O autor do crime fugiu logo em seguida, mas foi preso na tarde de ontem em São Félix do Xingu. Acompanhe. O crime aconteceu no bairro Nova Conquista, próximo à comunidade Palmares Sul, no último dia 6 de fevereiro. Manuel Ferreira da Silva, de 49 anos, foi morto a facadas. O principal suspeito de ter cometido o crime é Maclei Francisco de Oliveira, que foi preso quase 15 dias depois, no município de São Félix do Xingu. A prisão aconteceu na tarde de ontem. Segundo informações, a vítima e o acusado tinham uma desavença antiga. Manuel ainda correu para dentro de casa, mas morreu sentado em uma cadeira. Nas próximas horas, Maclei Francisco será recambiado ao município de Paraguapebas, onde aconteceu o crime. Ele deve prestar depoimento e ficar à disposição da justiça. Pois é, quando aconteceu esse caso, inclusive, a polícia foi até a casa de Maclei, se não me engano, esse é o nome dele, e não encontrou, ou seja, ele já tinha fugido e conduziu o irmão dele para a delegacia, já que o irmão dele teria meio que encoberto essa situação toda, mas agora a polícia, através de um intenso serviço de investigação, conseguiu chegar até o principal suspeito, que já está à disposição da justiça, e tudo isso por conta de uma desavença antiga, de uma briga. Esse cidadão acabou morrendo desse jeito, requinte de crueldade. Muitas facadas, ele morreu, situação, hein? A gente segue, vamos falar de coisa boa agora, aliás, é coisa gostosa, viu? Chiquinho Sorvetes para você, esperando, com muitas delícias, com uma infinidade de sabores e preços bem especiais. Confira. Que tal curtir o seu aniversário no lugar mais feliz da cidade? Traga o seu amigo no seu aniversário e o que ele comprar você ganha igual. Venha para Chiquinho Sorvetes. É muito mais sabor, lembrando que tem aquela promoção maravilhosa, que quando você estiver aniversariando, fazendo aniversário, você convida um amigo seu, e o sabor que ele escolher, ele vai pagar o dele, mas você vai ganhar o seu, tá certo? Lá no Chiquinho Sorvetes tem essas e muitas outras promoções, lembrando que você pode fazer a combinação de sabores que você quiser. Fica lá na Rua F, no bairro Cidade Nova, e só de falar, dá água na boca, porque é bom demais. A gente segue, e um homem foi preso na noite de ontem, no bairro Nova Vida, acusado de posse ilegal de arma. A denúncia partiu depois que o homem, transtornado, começou a atirar para o alto em via pública, e quem presenciou a cena ficou muito assustado. A polícia chegou no local e conduziu ele até a delegacia. Vamos ver essa história. Na noite desta terça-feira, um homem foi preso pela polícia militar, após disparar vários tiros de espingarda no meio da rua. Os vizinhos ficaram assustados e ligaram para a polícia antes que alguém fosse ferido. Manuel de Jesus Pereira da Silva foi detido no bairro Nova Vida. Já preso na delegacia, ele deu uma explicação para os tiros. Disse que estava tentando matar o próprio Satanás. Comprei para a minha casa, a própria minha casa, para matar o próprio Satanás, que está querendo insistir aqui em Parau-Pelas. Por que você quer matar o Satanás? É porque ele perturba muito a vida dos outros, quem não deve para ele. Esse policial responsável pela prisão de Manuel dá mais detalhes sobre a situação do acusado. Ele veio com essa história dizendo que ele tinha comprado essa espingarda para matar o Satanás. E o Satanás já tinha ido várias vezes na casa dele e ele tinha que estar preparado, ele tinha que atirar. Então, ele olhava, ele via os caras chegando lá na casa dele, ele começava a atirar. Atirava no galho, atirava na rua. Onde o Satanás ia aparecendo, ele emitia tiro. Manuel de Jesus não feriu ninguém com os disparos, mas pode ser preso por porte ilegal de arma. Ele continua detido e aguarda a decisão da justiça. Meu Deus, situação, né? Eu, hein? A gente vê cada coisa. É aquela situação, quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece uma outra situação dessa. Daí, eu vou te contar, viu? O perigo é ele tentar matar o Satanás aí, como foi dito, né? Que é importante, porque eu não gosto nem de falar esse nome aqui. É acertar uma pessoa, né? Acertar uma criança, um idoso, alguém que seja que estivesse lá nas imediações, próximo ao local, onde ele estaria enlouquecidamente atirando. Então, o perigo é esse. Quer matar o Satanás? Vai matar pra lá. Mas não coloca em risco a vida das pessoas. E foi exatamente por isso que ele foi conduzido pra delegacia e o que não é certo, né? Afinal de contas, ele tá com uma posse ilegal de armas e ele ficou à disposição da justiça. Que coisa, hein? A gente segue com o Barra Pesada Recado agora pra você que quer fazer um curso superior. Olha só, a gente vai falar da FAEL, porque é tempo de ganhar tempo. E aqui você vai fazer isso, porque são mais de 100 cursos, matrícula grátis e mensalidades que vai dar direitinho no seu orçamento. Vamos acompanhar juntos. O que é mudar de vida? É fazer o que você nunca fez pra ter o que você nunca teve. É andar por onde você nunca andou pra chegar aonde você nunca imaginou. Pesquise Mudar de Vida Agora e venha pra Faculdade FAEL. São mais de 100 cursos de graduação e pós-graduação. O EAD é com os melhores preços do Brasil. Aproveite a matrícula grátis e bolsa de 29% para novos alunos. Mude de vida agora. Faculdade FAEL. Matricule-se. Matricule-se já. Mude de vida e se torne um profissional de sucesso naquela área que você tanto almeja, tanto se identifica. A oportunidade chegou agora com a FAEL. Para maiores informações e já para garantir a sua matrícula, você pode entrar em contato através dos telefones que aparecem aí. Ou você pode se dirigir até o polo da FAEL, que fica no bairro Cidade Jardim. Aproveite porque é tempo de ganhar tempo com a FAEL. A gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho você vai ver que a família de uma jovem procurou a nossa equipe para pedir ajuda. A Ana Paula teve um surto psicótico depois de um sonho. Já já a gente te conta essa história. Meio dia e 28 minutos. O Barra Pesada volta em instantes. Voltamos e eu já começo esse bloco com dica para você. Já já tem mais reportagens. Só que antes tem um recado todo especial para você do Atacadão Macri. E depois o Paulo já está por aqui para reforçar. Veja o recado aí. Não perca as super ofertas do Atacadão Macri. Confira! Guaranan Tástica Lata 350 ml, 1,95. Nissin Lamei 85 gramas, 1,9. Creme de leite CCGL 200 gramas, 1,99. Fralda Estrelinha Jumbinho, 8,99. Margarina Delícia 250 gramas, 1,89. Sabonete Lux 85 gramas, 1,9. Atacadão Macri, inteligente é comprar barato. É isso mesmo. Boa tarde para você. Boa tarde, Daiane. Boa tarde para você que está assistindo o Barra Pesada. Olha, quero dizer que o Atacadão Macri preparou essas super ofertas nessa semana inteira. E você não pode ficar de fora. Olha, o Atacadão Macri tem mais de 70 produtos em ofertas para você fazer muita economia. Você encontra Guaraná Antástica, a lata 350 ml, por apenas 1,95. Você encontra creme de leite CCGL 200 gramas, por apenas 1,99. Fralda Estrelinha, chubinho por apenas 8,99. Margarina Deligne Delícia 250 gramas, por apenas 1,89. E lembrando você que agora o Atacadão Macri faz entrega em qualquer ponto da cidade. Em qualquer ponto da cidade, o Atacadão Macri entrega a sua compra. Você comprando a partir de 100 reais, o Atacadão Macri entrega a sua compra. Com uma taxa mínima de 4,90 reais. Você encontra arroz e alengo, o pacote com 5 quilos, por apenas 11,99. Lava roupa TIC-CIP 1 quilo, por apenas 6,19 no Atacadão Macri. Porque inteligente é comprar barato. Tá certo então, inteligente é comprar barato. E muitas promoções no Atacadão Macri. Corra, confira e aproveite. A gente segue com o Barra Pesado e agora a gente vai falar sobre as ações de fiscalização no trânsito que continuam sendo intensificadas em vários pontos aqui da cidade. De acordo com o DETRAN, o tipo de irregularidade mais frequente é a falta de habilitação dos condutores. Vamos acompanhar. Os locais onde acontecem as blitz são considerados pontos estratégicos pelos órgãos fiscalizadores. Isso se faz necessário em função das muitas irregularidades existentes no trânsito de Parauapebas. Por isso, as ações de fiscalização no trânsito continuam sendo intensificadas. E muitos condutores irregulares são pegos de surpresa. Paulo foi parado na blitz e como estava com toda a documentação em dias, foi liberado. Eu acho que a gente tem que se preocupar com isso, né? Às vezes a gente exige de outros, se não, se me pararam ali, como estava ok, então foi rápido e fácil. As ações de fiscalização no trânsito é instruída por agentes do DETRAN em parceria com a Polícia Militar. Além de reprimir os roubos de motocicleta, coíbe diversas outras irregularidades documentais, que por sinal são muitos. É uma infração que de costume a gente se depara aí rotineiramente, todos os dias, né? E a questão do licenciamento em atraso, que é o artigo 235º, que na maioria das vezes dá remoção do veículo. O DETRAN reforça ainda a importância de andar em dias com toda a documentação necessária. Antônio sabe bem como deve estar no trânsito. É importante, é um modo até de prevenir, você hoje não sabe quem está pilotando uma moto, até dirigindo um carro. É bem importante isso para a sociedade, é muito importante. Olha, é sempre uma boa, porque evita situações tipo roubo, né? Evita esse tipo de coisa. Então é sempre uma boa ter essa fiscalização. E evita também a questão dos acidentes, né? Que faz com que as pessoas, de certa forma, fiquem mais conscientes de que tem que ser andar na lei, né? Usar capacete, tudo certinho. Pois é, é importante todos os condutores terem essa consciência, né? Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, está cada vez mais fácil as pessoas tirarem a sua habilitação. E são muitas as facilidades que existem hoje no mercado. Então é usar isso como prioridade. Se for conduzir, seja motocicleta, seja moto, tem que estar correto, independente de qualquer coisa. E como é bom alguém ser parado em uma operação de fiscalização no trânsito, numa blitz, e apresentar os documentos, tudo certinho, tudo em dia, ser liberado. Os exemplos que a gente mostrou aí na reportagem. Aí quando não está andando correto, aí é pego na blitz, aí é parado, o veículo é apreendido, é toda uma situação. E ainda tem aquelas pessoas que tentam furar barreira ali, ou tentam voltar na contramão. Tudo isso gera transtornos e riscos de acidentes. Então o certo é todo mundo andar legalmente, né gente? E é fazer realmente um esforço para tirar a habilitação e colocar os documentos dos veículos em dia. A gente vai falar agora sobre saúde. Medprev, que chegou para cuidar de você e dar todo esse suporte, toda assistência na sua saúde. Hoje você vai poder fazer consultas e exames particulares, pagando preços bem acessíveis, baratos de verdade. Confira. Você não tem convênio médico e quer valores acessíveis em consultas e exames? Então você tem que vir para o Medprev. Faça o seu cadastro gratuitamente, sem necessidade, sem carência e sem limite de idade. É só usar. Aqui você tem acesso a consultas com especialistas e todos os tipos de exames, numa grande rede parceira de saúde. Ah, o agendamento é imediato, com valores assistenciais reduzidos. É por isso que eu também já tenho. Ligue agora. Medprev, saúde de forma simples e rápida. Venha! Você vai ver que vale a pena demais ter o Medprev na sua vida. Sabe o que é bom também? É que você não paga anuidade, não paga nada para você fazer. Apenas quando você for utilizar o Medprev. E aí você viu aí, agendamento rápido para você, com toda a especialidade médica que você precisar e todos os tipos de exames também. Você vai pagar preços simbólicos, preços reduzidos e vai ficar com a sua saúde total em dias com o auxílio do Medprev. Vale a pena. A família de uma jovem procurou a nossa equipe de reportagem para pedir ajuda. Ana Paula teve um surto depois de um sonho e não voltou mais ao normal. Vamos acompanhar essa história para que a gente possa entender melhor o que aconteceu. Neste vídeo gravado por um aparelho celular de familiares, mostra o momento de pregação da jovem Ana Paula Costa Araújo, 18 anos. De acordo com informações de familiares e amigos que ainda estão muito abalados com a situação e sem entender o que está acontecendo, relataram que após Ana Paula ter sonhado que Jesus Cristo estava voltando, entrou em surto psicótico há cerca de 20 dias. Foi de madrugada, ela falou que ela acordou tendo surto mesmo, dizendo que era para o povo acordar, que Jesus estava voltando. Ela falou isso, né? Foi pelo menos o que a mãe dela me falou, que ela acordou de madrugada e disse, acordou, abriu a porta, mandou a mãe dela levantar e disse que Jesus estava voltando, que era para todo mundo se preparar que Jesus estava voltando. E daí, sim, daí ela começou. Desse dia então para cá ela começou a ter mesmo, a pior é que já não ficou mais uma pessoa reconhecível. A família mora nesta casa simples no bairro Cidade Jardim. Márcia Castro é amiga da família. Ela está perplexa com o acontecido. Ela conta que durante dias a jovem ficou internada no hospital municipal. Atualmente ela está no hospital Gaspar Viana em Belém internada, porém sem receber tratamento. Ainda não, só fez exame de sangue em Belém. Só exame de sangue. Não fez outro tipo de exame. Não fez. Amigos e familiares estão pedindo a ajuda da população para que a jovem realize exames mais específicos para de fato saber o que está acontecendo. Para mais informações, você pode entrar em contato pelos telefones Olha, os telefones vão continuar aí na tela para você anotar. Se não der tempo, tire uma foto aí com o seu celular desta tela para você já obter esses telefones para que você possa ajudar esta família. Realmente um caso atípico, né? Uma situação muito delicada. É complicado porque uma jovem, apenas 18 anos, de repente se vê numa situação dessa de um dia para o outro é muito complicado e a família está sem entender buscando um diagnóstico preciso sobre o que possa ter acontecido com Ana Paula. Isso tudo aconteceu depois de um sonho, ela relatou o sonho e depois aconteceu toda essa questão psicológica aí. É muito complicado, né? Deus sabe de todas as coisas, mas se você sentiu no seu coração aí o desejo de ajudar essa família, ajudar essa jovem, é só você entrar em contato através dos telefones que você anotou aí. A gente segue, vamos falar das drogarias Farmaben. São nove unidades espalhadas pela cidade e não esqueça de pedir o seu cupom de preencher e colocar na urna porque toda sexta-feira você tem a chance de ganhar o vale-presente. R$ 100,00 em compras que é a Farmaben e não deixe de fazer o seu cartão Farmaben. Imperdível! Os preços da drogaria Farmaben estão simplesmente imperdível. Musilom Lata R$ 4,99. Leite Ninho R$ 10,99. Tove Aerosol R$ 9,99. Frauda Mônica Mega Pacotão R$ 34,99. Aparelho de inalação nebular R$ 99,90. Absorvente Íntimo Gel Suave com abas e sem abas. Pague 2, leve 3. Só R$ 3,49 cada. Na Farmaben tem muitos outros produtos com preços imbatíveis. Aproveite e adquira o seu cartão Farmaben e comece a pagar em 40 dias. Farmaben, sempre uma perto de você. Sempre uma perto de você, valorizando sempre a sua saúde. Tem promoção especial que a Farmaben é assim. Ela surpreende cada vez mais os seus clientes fazendo promoções para lá de especiais. Então, anote aí na sua agenda, quinta-feira, amanhã, dia 21. Você precisa correr em qualquer drogaria Farmaben espalhadas pela cidade para você aproveitar a quinta da fralda. Fraldas de todos os tamanhos e marcas vão estar com preços promocionais. Então, é só amanhã para você correr e aproveitar de verdade todas essas ofertas. E principalmente aí, a quinta da fralda. Você que tem o seu bebezinho, essa é a chance para você comprar muitas fraldas com preço pouquinho, viu? A gente faz o intervalo e já já você vai ver que uma adolescente de 16 anos foi apreendida no bairro Rio Verde, acusada de tráfico de drogas. Nós estamos agora de meio-dia e 43 minutos. O Barra Pesada volta já já. Já voltamos com o seu Barra Pesada. Já já nós vamos mostrar o caso de uma adolescente de 16 anos que foi conduzida para a delegacia acusada de tráfico de drogas. É já já. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas ao nosso novo parceiro Vedaman Vedações e Mangueiras chegando no Barra Pesada. E olha, gente, eu fiz questão de ir lá na loja com o Feridio Pestinho e fiquei simplesmente impressionada. Tem muita coisa, produto de qualidade e o atendimento, então, nem se fala, é de primeira. Vamos acompanhar juntos o recado da Vedaman. Vedaman Vedações e Mangueiras. O mais completo mix de produtos para atender você e sua empresa. Mangueiras industriais, agrícolas e cobrimos qualquer oferta em prensagem de mangueiras hidráulicas. Máquinas, equipamentos, tomadas de forças, bombas e produtos hidráulicos, FPS e ferramentas em geral. E olha essa novidade. Hoje, confeccionamos mangueira para lavadora de alta pressão. Vedaman. Conheça nossa loja, serviços e produtos. Fácil acesso e um amplo estacionamento. Avenida Presidente Kennedy, bairro Beira Rio. Confecções de mangueiras do jeitinho que você solicitar. Tem muita coisa. Também as mangueiras hidráulicas. Olha, gente, é muita coisa. Então, você precisa correr lá na Vedaman e você acompanhar de pertinho. Comprovar o que você acabou de acompanhar aqui no recadinho. Fica ali no bairro Beira Rio, bem no centro, ali pertinho. É bom demais. E olha, você vai ver de longe já, porque é uma loja muito ampla, que você vai encontrar simplesmente tudo que você precisa. Mandar um abraço para todo mundo lá da Vedaman e agradecer a parceria. Sejam muito bem-vindos ao Barra Pesada. E falar para você, telespectador, dar um pulinho lá e conferir de perto, porque tem muita coisa mesmo. Segundo dados revelados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população paraense está em trajetória de envelhecimento. De acordo com a pesquisa, em 2060 o número de idosos será de 2,7 milhões. Olha só isso, acompanhe. No estado do Pará, o número da população idosa atualmente é de 764 mil idosos. Daqui a quatro décadas, os idosos na região norte passarão dos 2 milhões. Foi o que revelou uma pesquisa do IBGE de projeção populacional. O estudo verificou que devido a fatores como a queda da mortalidade infantil no Pará, ampliação da rede do Sistema Único de Saúde e políticas públicas de saneamento básico, a esperança de vida do paraense ao nascer aumenta de 72 este ano para 77 em 2060. A mortalidade infantil de crianças em 2019 apresenta cerca de 20 óbitos para cada mil nascimentos. A estatística para daqui a quatro décadas é de nove óbitos de crianças para cada mil nascimentos. Clareles Nunes atualmente tem 18 anos, é estudante e nas horas vagas realiza a venda de pastéis para ajudar na renda da família. Em 2060 ela estará com 57 anos. espera estar realizada na área familiar e profissional para poder desfrutar da melhor idade. Eu me vejo realizada com os meus projetos que eu tenho, tanto financeira quanto profissionalmente. Eu me vejo realizada sim, porque eu estou estudando e trabalhando para isso. Então, certeza vou estar realizada, se Deus quiser. Quem também espera chegar na terceira idade é a Idamara. A jovem tem 22 anos, já é mãe de três filhos. Em 2060 terá 64 anos. Ela se diz como espera chegar até lá. Eu acho que sim, eu vou me cuidar muito, né? Porque eu não me cuido muito bem, mas a gente tem que se cuidar, né? Chega o tempo que a gente tem que se cuidar, querendo ou não, né? Mas eu quero estar numa coroa bem chuta mesmo. Aproveitar, né? É, quero aproveitar. O IBGE destaca ainda que as consequências do envelhecimento da população, além dos gastos com a saúde e aposentadorias, terá o maior percentual de pessoas fora da idade de trabalhar e, portanto, dependentes da população economicamente ativa para a manutenção do equilíbrio previdenciário. Gostei dessa pesquisa. Vida longa, então, para todos nós. A gente segue falar para você da Mega Calçados, esperando por você com as melhores ofertas. E é claro que você não pode deixar de fazer o seu cartão Mega Calçados, porque assim você vai obter excelentes facilidades na hora de pagar as suas compras. Confira. Chegou na Mega Calçados uma grande novidade. Agora você pode fazer as suas compras através do cartão Mega Calçados. Crediário fácil e sem complicação. São até 45 dias para pagar em até 6 vezes sem juros. Achou pouco? Na primeira compra você ainda ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. Não perca tempo e vem correndo fazer o seu. A aprovação é instantânea, sem comprovação de renda. Cartão Mega Calçados. O cartão sem complicação. É o cartão sem complicação. E além do cartão Mega Calçados, que você pode estar fazendo, é claro que outra excelente facilidade é abrir também o seu crediário próprio. E lá aceita praticamente todos os cartões de crédito, preços baixos de verdade. Toda semana tem promoções incríveis para você aproveitar. Calçados, confecções, acessórios, tem até perfumes importados. É uma linha completa para você lá na Mega Calçados. Então corre e aproveite. Fica na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. A gente segue agora a falar sobre o caso de uma adolescente de 16 anos que foi apreendida no bairro Rio Verde, acusada de tráfico de drogas. A apresentação dela na delegacia aconteceu na madrugada já de hoje. E segundo informações, foi através de denúncias anônimas de moradores das imediações na rua Cristo Rei, no bairro Rio Verde, que havia uma aglomeração de pessoas que estariam comprando e vendendo entorpecentes. Com a jovem, os policiais encontraram substâncias entorpecentes do tipo maconha e crack. E ela relatou lá na delegacia que estaria esperando uma prima dela para vender a droga. Essa prima dela, segundo a própria polícia, já tem passagem. É uma figurinha conhecida da polícia. E essa situação toda chegou, como eu mencionei agora há pouco, através de denúncias anônimas. É uma situação difícil, principalmente quando a gente vê jovens aí. Uma menina, gente, 16 anos, envolvida nesse tipo de situação é lamentável. E a gente fica pensando também na mãe, nos pais, na família, como que fica num momento como esse. É muito difícil. Vamos mudar de assunto, falar para você agora da Semana Mais Liliane. Daniela Liliane faz parte da sua vida. Tem muita coisa para você aproveitar a promoção de verdade e não vai sobrar nada. Vamos acompanhar aqui o recado. E você pode parcelar no Carnê Liliane. Liliane faz parte da sua vida. Faz parte da sua vida. Lá você vai encontrar muitas facilidades e, é claro, muitos produtos para você aproveitar aquilo que você estiver precisando em eletrônicos, eletrodomésticos, móveis e muito mais. Eu sou cliente Liliane, recomendo mesmo, porque lá eles oferecem para você as melhores condições de pagamento. Você vai pagar do jeitinho que você dá conta. Vale a pena demais e pode fazer também o seu crediário próprio. Fica lá na Rua do Comércio, no bairro Rio Verde. Tem serviço de utilidade pública agora, você que acompanha o Barra Pesada. Rodrigo Souza do Nascimento. Ele perdeu uma carteira contendo todos os seus documentos e também o documento de uma moto. Ele pede, por gentileza, quem encontrou ou vier a encontrar, entrar em contato através do telefone 991 10 7206. Vou repetir, 991 10 7206. Ou você pode deixar também aqui na recepção da RBA TV que nós vamos estar divulgando para ajudar também o Rodrigo Souza do Nascimento, que perdeu aí os seus documentos, inclusive o documento de uma moto. Vamos ajudar, como eu já tenho o hábito de falar aqui, é documento pessoal e só serve para pessoal mesmo. Então vamos nos colocar no lugar das pessoas e ajudar nesse sentido, tá certo? A gente segue o Barra Pesada Recado para você agora da sua Amamotos. É, olha, o Zé do Bode já conhece o serviço por lá. Então se você, que tem a sua motocicleta, está precisando trocar alguma peça, fazer a revisão, o lugar certo é aqui na Amamotos. Vamos ver isso aqui, ó, separação. Minha mulher disse que a moto era minha e dela. Ela levou a parte dela e deixou só isso aqui para mim. Mas eu vou lá na Amamotos, que lá resolve o meu problema. Amamotos, sinônimo de qualidade. Tem dois endereços, na Rua do Meio e na Rua Salcoente. Então faça você também uma visita na Amamotos, faça como o Zé do Bode. É sinônimo de qualidade, referência aqui em Parauapebas, nesse tipo de serviço. Preço baixo e excelentes profissionais que vão cuidar com todo carinho da sua motocicleta. É a Amamotos. Tem aniversariante, então vamos dar os parabéns aos aniversariantes do dia, diretor John Kennedy. Olha ele aí, é o Eginaldo, ele que é editor, trabalha aqui com a gente, está curtindo umas férias aí, né? O Eginaldo está no berço colhendo mais uma linda flor no Jardim da Existência, recebendo as homenagens de toda a equipe do Barra Pesada, da RBA TV. E aqui a gente pede que o Papai do Céu abençoe imensamente, derrame chuvas de bênçãos sobre a sua vida, Eginaldo. Parabéns, estamos com saudade, viu? Volta logo aí. Quem mais? Vamos ver quem mais está no berço. O Claudeci, olha Claudeci, em nome do xadrez. Estamos aqui parabenizando também, desejando que o Papai do Céu abençoe infinitamente. E olha aí, teve bolo já, foi? Parabéns, Claudeci, felicidade para você, muito sucesso, que Deus te abençoe. E você que está acompanhando a gente aí, não importa onde você esteja, pelos quatro cantos da cidade, se você também estiver aniversariando, estiver hoje de parabéns, então sinta-se abraçado por toda a equipe do seu Barra Pesada Parauapebas. Vamos mandar alô para a Franciele, é a Franciele Lohane, é, John? A digníssima do nosso diretor John Kennedy, ela está acompanhando, a Fran está acompanhando o Barra Pesada de folga, de boa, curtindo. Olha, Fran, beijo para você, meu amor, obrigada aí pela sua audiência, tem que assistir o Barra Pesada mesmo, né? Obrigada a você também que acompanhou a gente até agora. E antes de encerrar, eu quero falar para você, dar um pulinho lá na dona, eu vou mostrar o vestido de hoje, viu, viu? Mostra aí, xadrez, esse vestido, gente, é lindo, olha, ele tem essas listrazinhas aqui, sabe aquele vestido que modela o corpo? Olha isso, que charme, e além desse modelo que eu estou usando hoje, ele tem umas pedras assim, e uma gola V, é lindo demais. As peças lá na Adonai são todas assim, viu? Trabalhadas de forma minuciosa, tudo delicado, com muito carinho, corre lá, chegaram muitas peças e tem promoção, é claro. Avenida Bartolomeu, no bairro Betânia, Adonai, está esperando por você e assim, eu me despeço, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, o Fera do Esporte, está entrando em campo com o seu jogo aberto para o Apebas, amanhã, a partir do meio dia, se papai do céu permitir, a gente volta. Um beijo no seu coração e até amanhã, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri